Mística Cidade de Deus, capítulo 29 O último capítulo do tomo 3, livro 6, de Santa Maria Águida A ascensão de Cristo ao céu é acompanhado pelos santos que o assistem Que o assistiam, leva consigo a Mãe Santíssima para lhe dar a posse da glória Testemunhas da ascensão Chegou a felicíssima hora em que o unigênito eterno Pai Que pela encarnação descera do céu Deveria a ele subir com admirável e própria ascensão Iria assentar-se à destra que lhe pertencia como herdeiro de sua eternidade Engendrado de sua substância em igualdade de natureza e glória infinita Subiu tanto porque antes desceu até o ínfimo da terra Como diz o apóstolo em Efésios 4, 9 Tendo cumprido todas as coisas que de sua vinda ao mundo de sua vida, morte e redenção humana estão escritas Como o Senhor de tudo penetrou até o centro da terra e colocou o selo em todos os seus mistérios Com este de sua ascensão deixou prometido o Espírito Santo que não viria se primeiro não subisse aos céus Conforme João 16, 7 Com o Pai, de lá o enviaria à sua nova igreja Para celebrar este dia tão festivo e misterioso Escolheu Cristo, nosso bem Por especiais testemunhas, há 120 pessoas que se reuniram no cenáculo Conforme disse no capítulo passado Era o Maria Santíssima, os 11 apóstolos, os 72 discípulos Maria Madalena, Marta e Lázaro, irmão de ambas As outras Marias e alguns fiéis, homens e mulheres Até preencher o número de 120 Jesus e os fiéis dirigiram-se Dirigem-se para o Monte das Oliveiras Com este pequeno rebanho saiu do cenáculo nosso divino pastor Jesus Tendo ao seu lado a bendita mãe e à sua frente os demais Caminharam pelas ruas de Jerusalém até Betânia Que dista menos de meia légua chegando ao pé do Monte das Oliveiras O cortejo dos anjos e dos santos tirados do límbido purgatório Seguiram o glorioso triunfador com novos cânticos de louvor Mas só Maria Santíssima gozava desta visão Já fora divulgada por toda Jerusalém e Palestina A ressurreição de Jesus Nazareno Ainda que a pérfida malícia dos príncipes dos sacerdotes Procurassem divulgar o falso testemunho De que os discípulos o haviam roubado Conforme Mateus 28, 13 Testemunho que muitos não aceitaram e não deram crédito Apesar de tudo Dispôs a divina providência Que nenhum dos moradores da cidade Quer incrédulos, quer duvidosos Repassem naquela procissão que saía do cenáculo Nem lhes impedissem a passagem Nada perceberam como incapazes de conhecer aquele mistério tão maravilhoso Além disso, o Divino Mestre ia invisível para todos Com exceção dos cento e vinte justos que escolheu para o verem subir ao céu Despedida de Jesus Com esta segurança que o poder do Senhor lhes previniu Foram caminhando até o ponto mais alto do Monte das Oliveiras Chegando ao lugar determinado Formaram-se três coros Um de anjos, outro de santos e o terceiro dos apóstolos e fiéis Que se colocaram em duas alas entre as quais passou o Salvador Logo, a prudentíssima mãe prostrou-se aos pés de seu filho Adorou-o como o verdadeiro Deus e Redentor do mundo Com admirável culto e humildade E lhe pediu a última bênção Os demais fiéis, imitando-a, fizeram o mesmo Entre soluços e suspiros, perguntaram ao Senhor Se chegar o tempo de restaurar o reino de Israel Conforme Atos 1, 6, 8 Respondeu-lhe Jesus que aquele segredo pertencia ao seu eterno Pai E não lhes convinha saber Por enquanto era necessário que depois de receberem o Espírito Santo Pregassem em Jerusalém Na Samaria e em todo o mundo os mistérios da redenção humana A ascensão de Jesus, Maria o acompanha Terminadas despedidas, o Divino Salvador Com aprazível e majestoso semblante Juntou as mãos e por seu próprio poder Começou a se revelar do solo Elevar do solo Deixando nele os vestígios de seus sagrados pés Com movimentos suavíssimos Foi subindo pela região do ar Levando após si os olhos E os corações daqueles filhos primogênitos Que entre suspiros e lágrimas O seguiam com o amor Como ao movimento do primeiro imóvel Se deslocam também as camadas inferiores do espaço Assim o Salvador levou após si os coros celestiais Dos anjos e dos santos Estes o acompanhavam glorificados Uns em corpo e alma E um só com a alma Todos juntos ordenadamente Se levaram da terra seguindo seu rei Cabeça e comandante O singular e oculto sacramento Que a destra do Altíssimo Operou nesta ocasião Foi levar consigo sua Mãe Santíssima No céu lhe entregaria a posse da glória E do lugar que lhe tinha designado Como a Mãe Verdadeira Lugar que ela, por seus méritos Adquirira e esperava receber no futuro A Grande Rainha já estava previnida Previnida para este grande favor Pois seu Filho Santíssimo Lhe o havia oferecido durante os 40 dias Que lhe fez companhia Depois de sua milagrosa ressurreição Para que nenhuma criatura humana deste mundo Conhecesse por então este sacramento E para que o grupo dos apóstolos e demais fiéis Não ficassem sem a assistência de sua Divina Mestra Permanecendo com eles em oração Até a vinda do Espírito Santo Como se diz nos atos dos apóstolos 1.14 Fez o poder divino por modo milagroso e admirável Que Maria Santíssima estivesse nos dois lugares Bilocada Ficando com os filhos da igreja E acompanhando-os ao cenáculo E também permanecendo com eles E no mesmo trono do Redentor do Mundo Subiu ao céu Ali esteve três dias Com o mais perfeito uso de suas potências e sentidos E ao mesmo tempo bilocada no cenáculo Com menos exercícios deles Explicações da Escritura Foi a Beatíssima Senhora Elevada com seu Filho Santíssimo E colocada à sua direita Cumprindo-se o que disse Davi Que a Rainha estava à sua direita Vestida de ouro e resplendores de glória Rodeada por variedade de dons e graças A vista dos anjos e santos Que sobiam com o Senhor Para que este admirável e grande mistério Desperte mais a devoção Enflame a viva fé dos fiéis E os leve a exaltar o autor De tão raro e jamais imaginado prodígio Aos que lerem este milagre Advirto o seguinte Desde que o Altíssimo declarou Sua vontade De que eu escrevesse esta história E me ordenou executá-lo repetidas vezes Durante os longos anos que se passaram Ele manifestou-me diversos mistérios E me descobriu grandes sacramentos Dos que deixo escritos E adiante acrescentarei A grandeza da matéria exigia esta preparação Não recebi tudo de uma vez Pois a limitação da criatura Não é capaz de tanta abundância Ao escrever, porém, é renovada Por outro modo A luz de cada mistério em particular A inteligência deles me era dada Principalmente nas festas de Cristo Nosso Salvador E da Grande Rainha do Céu Especialmente este De Jesus levar consigo Sua Mãe Puríssima ao Céu No dia da Ascensão Ficando ela também no cenáculo Por modo milagroso e admirável Eu o conheci sucessivamente Em alguns anos Nos mesmos dias Razões para se acreditar no prodígio A segurança que traz consigo A verdade divina Não deixa dúvida Para o entendimento Que a conhece E a vê no mesmo Deus Onde tudo é luz Sem mistério de trevas Conforme 1 João 1, 5 E se conhece o objeto De sua razão de ser Todavia, para quem ouve A narração destes mistérios É necessário apresentar A piedade Razões e argumentos Para o crédito Do que lhe é obscuro Por este motivo Fiquei em dúvida Se deveria escrever O oculto sacramento Desta subida De nossa Rainha ao Céu Por outro lado Seria a grande falta Omitir nesta história Maravilha e prerrogativa Que tanto a engrandece A dúvida que me surgiu Na primeira vez Que conheci este mistério Agora que eu escrevo Porém não a tenho Depois que disse Depois que disse na primeira parte Que ao nascer A princesa das alturas Criancinha Foi levada ao Céu Impírio Nesta segunda parte Escrevi que lhe sucedeu Mesmo duas vezes Durante os nove dias Que precederam A encarnação do verbo Como preparação digna Para tão alto mistério Se o poder divino Fez com Maria Santíssima Estes favores Tão admiráveis Antes de ser Mãe do verbo Preparando-a Para o ser Muito mais crível É o que repetiria Depois de já estar Consagrada Por sua divina maternidade Trouxera-o em seu Viginal seio Dando-lhe forma humana De seu puríssimo sangue Alimentou-o com seu leite E criou-o como Verdadeiro filho Serviu-o Trinta e três anos Seguindo-o E imitando-o Em sua vida Paixão-morte Com fidelidade Que nenhuma palavra Pode explicar Razões dos privilégios De Maria Nestes favores E mistérios De Maria Santíssima São coisas Muito diferentes De investigar A razão Por que o Altíssimo Lhe os concedeu E a razão Por que os conservou Ocultos A sua igreja Durante tantos séculos A primeira razão Deve ser Explicada E regulada Pelo poder de Deus Pelo amor imenso Que teve a sua mãe E pela dignidade Com que a elevou Acima de todas As criaturas Como os homens Na vida mortal Não chegam A conhecer cabalmente Tanto a dignidade De mãe Como o amor Que ele teve E tem Seu filho E toda a beatíssima Trindade Tampouco podem compreender Os méritos E santidade A que a elevou Sua onipotência Por esta ignorância Limitam o poder divino Em fazer por sua mãe Em fazer por sua mãe Tudo o que pôde E foi tudo Quanto quis Se a ela só Se deu a si mesmo Por modo tão singular Como fazer-se filho De sua substância Era consequente Na ordem da graça Fazer com ela Mistérios Tudo é disposto Tudo é disposto Não é de admirar Só as conhecimentos Depois de 5200 Mais anos Da criação do mundo Estes novos conhecimentos Particulares Causaram-lhes admiração E os levaram Ao louvor E glorificação Do Criador Como em todo O decurso Desta história Repeti Muitas vezes Por este exemplo Respondo A estupefação Que pode causar O mistério Que aqui escrevo Sobre Maria Santíssima Estava oculto Até que o Altíssimo Quis manifestar Como os demais Que já escrevi E para a frente Escreverei Argumentos Para justificar O assunto Antes de eu possuir Esta compreensão Ao conhecer O mistério Do Salvador Ter levado consigo Sua Mãe Santíssima Na ascensão Não foi Pequeno Meu pasmo Não tanto por mim Quanto pelos outros Que o iriam saber O Senhor então Entre outras coisas Fez-me lembrar O que São Paulo Deixou escrito Na igreja Quando referiu Seu arrebatamento Ao terceiro céu Conforme 2 Coríntios 12, 2 Que foi O dos bem-aventurados Deixou em dúvida Se foi em corpo Ou fora dele Sem afirmar Ou negar Nenhum destes modos Mas supondo Que poderia ser Qualquer um deles Entendi logo Que se ao apóstolo No princípio De sua conversão Aconteceu isso De modo Que pôde ser Levado ao céu O império Em corpo Em corpo e alma Da própria Da própria substância se Maria Santíssima não tivesse entrado com eles na Pátria Celestial. Mãe de seu Redentor, Rainha de toda a criação, não deveria ser posposta a nenhum de seus vassalos neste favor e privilégio. Entrada no céu. Essas coerências me pareceram suficientes para que a piedade católica se alegre e console com a notícia deste mistério e de outros semelhantes que direi adiante na terceira parte. Voltando ao fio da história, digo que nosso Salvador levou consigo sua Mãe Santíssima ao céu, cheia de esplendor e glória, à vista dos anjos e santos com incrível júbilo e admiração de todos. Foi muito conveniente que na ocasião os apóstolos e demais fiéis ignorassem o que se passou. Se vissem sua Mãe e Mestra subir com Cristo, sua aflição e desconsolo seriam extremos, sem recurso e alívio, pois o maior que gozavam era saber que ficavam com a Beatíssima Senhora e Mãe Piedosíssima. Apesar disto, foram muitos os seus suspiros, lágrimas e intimador quando viram seu Redentor e Mestre Amantíssimo ir se afastando na região do ar. Quando iam perdê-lo de vista, interpôs-se uma refugente nuvem entre o Senhor e os que ficavam na terra conforme Atos 1.9, e assim desapareceu completamente, nessa nuvem vinha a pessoa do Eterno Pai que desceu do Supremo Céu à região do ar para receber seu Unigênito e a Mãe que lhe deu o ser humano no qual voltava. Recebeu-os o Pai com um amplexo inseparável de infinito amor e gozo para os anjos que em inumeráveis exércitos vinham do céu acompanhados, a pessoa do Eterno Pai, em poucos momentos, atravessando os elementos e os orbes celestes, chegou a esta divina procissão ao lugar supremo do Impírio. Os anjos que subiram da terra com seus reis Jesus e Maria disseram aos que ficaram nas alturas aquelas palavras de Davi, conforme Salmo 23.7, Exclamação dos anjos, abri príncipes, abri vossas portas eternas, levantem-se e estejam francas para entrarem em sua morada o grande Rei da Glória, o Senhor das virtudes, forte e vencedor, que vem triunfante de todos os seus inimigos. Abri as portas do soberano paraíso e estejam sempre francas, que chega um novo Adão, redentor de toda a linhagem humana, rico em misericórdia, conforme Efésios 2.4, com os tesouros de seus próprios merecimentos, repleto com os despojos e primícias da copiosa redenção, conforme Salmo 129.7, que com sua morte operou no mundo, já restaurou a ruína de nossa natureza e elevou a humana suprema dignidade de seu próprio ser imenso. Agora volta como o Rei dos eleitos e redimidos, conforme 2 Timóteo 4.8, que seu Pai lhe deu. Sua liberal misericórdia deixa aos mortais o poder para com justiça adquirirem o direito que perderam pelo pecado, observando sua lei, merecerão a vida eterna como irmãos seus e cordeiros dos bens de seu Pai. Para a maior glória sua e gozo nosso, traz consigo a Mãe da Piedade, que lhe deu a forma de homem na qual venceu o demônio. Nossa Rainha vem tão bela e encantadora, que deleita a quem vê. Sai, sai, divinos cortesãos, vereis nosso Rei formosíssimo com a diadema com que sua Mãe o coroou, e ela coroada com a glória que seu Filho lhe dá, conforme Cânticos 3.11. Chegada ao céu Com este júbilo que excede o nosso pensamento, chegou ao céu impírio, aquela singular e ordenada procissão, colocados em dois coros, anjos e santos, passaram entre eles Cristo nosso Redentor e sua Mãe Beatíssima. Todos, por ordem, lhe prestaram a respectiva e suprema veneração, cantando novos louvores aos autores da graça e da vida. O Eterno Pai assentou a sua destra no trono da divindade, o verbo manado com tanta glória e majestade, que produziu especial admiração e temor reverencial a todos os habitantes do céu. Com visão clara e intuitiva conheciam a divindade de infinita glória e perfeições encerrada e unida substancialmente em uma pessoa, a humanidade santíssima, esta aformoseada e sublimada a preeminência e glória resultante daquela inseparável união, glória que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, conforme Isaías 64.4. Nem jamais pôde caber em pensamento criado, Maria no céu. Nesta ocasião, alcandorou-se a humildade e sabedoria de nossa prudentíssima Rainha, entre favores tão divinos e admiráveis, permaneceu como o pedestal do trono real. Abismada no conhecimento de sua natureza de pura e terrena criatura, prostrada adorou o Pai, fazendo-lhe novos cânticos de louvor pela glória que comunicava ao seu filho, sublimando a humanidade deificada a tão excelsa grandeza e glória. Para os anjos e santos foi novo motivo de admiração e gozo ver a prudentíssima humildade de sua Rainha, de quem, como de modelo vivo, copiavam com santa emulação as virtudes de adoração e reverência. Ouviu-se, então, a voz do Pai que lhe dizia, Minha filha, sobe mais alto. Seu Filho Santíssimo também a chamou. Minha mãe, levanta-te e vem para o lugar que eu te preparei por me terem seguido e imitado. Disse o Espírito Santo, Esposa e amiga minha, recebe meus eternos abraços. Neste momento foi manifestado a todos os bem-aventurados o decreto pelo qual a Beatíssima Trindade designava para a Mãe Felicíssima por toda a eternidade a destra de seu Filho. Era a recompensa por ter lidado o ser humano com seu próprio sangue e o ter criado, servido, imitado e seguido com a maior perfeição possível a pura criatura. Nenhuma outra da natureza humana, antes da rainha, tomaria posse daquele lugar e estado inamissível no grau que lhe correspondia. Estava-lhe reservado por justiça e ali seria colocada depois de sua vida superior em suma distância a todo o resto dos santos. Maria quer voltar à terra por amor dos homens. Em cumprimento deste decreto, Maria Santíssima foi colocada no trono da Beatíssima Trindade à destra de seu Filho Santíssimo. Compreenderam ela e os demais santos que lhe era dada a posse daquele lugar não só para a futura eternidade mas também para nele permanecer desde já se o quisesse, não voltando ao mundo. A vontade das divinas pessoas era de que ali permanecesse mas por sua livre escolha. E para que ela escolhesse foi lhe manifestada novamente a situação da igreja militante na terra a necessidade e soledade dos fiéis cujo amparo se deixava a sua decisão. A admirável providência do Altíssimo quis dar oportunidade à Mãe de Misericórdia para ultrapassar-se a si mesma e empenhar o gênero humano com um ato de clemência e piedade semelhante ao de seu Filho que para nos redimir aceitou o estado passível suspendendo a glória que pôde e devia receber em seu corpo. Nisso também foi imitado pela Divina Mãe para que em tudo ela se tornasse semelhante ao verbo humanado. A grande rainha conhecendo perfeitamente o que lhe era proposto levantou-se do trono e prostrada na presença das três pessoas disse Deus eterno e todo-poderoso meu Senhor aceitar este prêmio que vossa indignação me oferece será descanso para mim voltar ao mundo e trabalhar mais na vida mortal entre os filhos de Adão ajudando os fiéis de vossa Santa Igreja será glória e agrado vosso e benefício para meus filhos os desterrados viadores aceito o trabalho que por hora renuncio o descanso e gosto de que vossa presença recebo bem conheço o que possuo e recebo mas o sacrifico ao amor que tendes aos homens aceitai meu Senhor e dono de todo o meu ser o meu sacrifício e vossa virtude divina me guie na empresa que me confiaste propague-se vossa fé seja exaltado vosso santo nome estenda-se vossa igreja adquirida com o sangue de vosso e meu unigênito que eu me ofereço novamente para trabalhar por vossa glória e ganhar as almas que eu puder Maria vê a divindade intuitivamente esta jamais pensada renúncia renúncia da piedosíssima mãe rainha das virtudes foi tão agradável a divina aceitação que logo se viu recompensada foi preparada com as purificações e iluminações que outras vezes referi para ver a divindade intuitivamente pois até aquele momento só vira por visão abstrativa estando assim elevada manifestou-se-lhe o Senhor em visão beatífica e foi cheia de glória e bens celestiais que não se podem referir nem conhecer nesta vida os dons de Maria são confirmados o Altíssimo renovou todos os dons que até então lhe havia comunicado selou-os e confirmou-os no grau que convinha para reenviá-la como mãe-mestra da Santa Igreja e com o título que lidera de rainha de toda a criação advogada e senhora dos fiéis como em cera branca branda-se e imprime o selo em Maria Santíssima por virtude da onipotência divina tornou-se agravar o ser humano e a imagem de Cristo com este sinal voltaria à igreja militante onde seria jardim verdadeiramente fechado e selado para guardar as águas da vida ó mistérios tão veneráveis quanto sublimes ó segredos da Majestade Altíssima dignos de toda a reverência ó caridade e clemência de Maria Santíssima jamais cogitada pelos ignorantes filhos de Eva não foi sem mérito que Deus colocou nesta única e piedosa mãe o socorro dos fiéis seus filhos foi artífice para nos manifestar nesta maravilha aquele maternal amor que talvez em outros muitos fatos não acabaríamos de conhecer foi disposição divina que nem a ela faltasse esta excelência e nem a nós esta dívida e exemplo tão admirável para nosso estímulo à vista de tal generosidade a quem pareceria muito que fizeram os santos e sofreram os mártires privando-se da momentânea satisfação para conquistar o descanso quando nossa mãe amorosíssima se privou do verdadeiro gozo para voltar a socorrer seus filhinhos que desculpa terá nossa confusão quando nem para agradecer este benefício nem para imitar este exemplo nem para empenhar esta senhora nem para conquistar sua eterna companhia com a de seu filho não queremos nos privar de um leve e falso deleite que nos acarreta sua inimizade e a própria morte bendita seja tal mulher louvem-na os céus e chamem-na de tosa e bem-aventurada todas as gerações conforme Lucas 1,48 Maria mulher forte mãe da igreja terminei a primeira parte desta história com a interpretação do capítulo 31 das parábolas de Salomão descrevi com suas palavras as excelentes virtudes desta grande senhora a única mulher forte da igreja com o mesmo capítulo posso encerrar esta segunda parte porque na fecundidade dos mistérios contidos naquela passagem o espírito tudo quis ali significar no grande mistério de que venho tratando aqueles conceitos verificaram-se com maior excelência por causa do estado tão sublime de Maria Santíssima depois da graça que venho referindo não me detenho em repetir o que falei no fim da primeira parte e que serve de base para se entender muito do que poderia dizer aqui lá se diz como esta rainha foi a mulher forte conforme provérbios 31,10 cujo valor e preço veio de longe dos últimos confins do céu empírio da confiança que nela depositou a beatíssima trindade que não ficou decepcionado o coração de seu esposo porque nada lhe faltou de quanto dela esperava foi a nave do mercador a trazer do céu o alimento para a igreja que plantou com o fruto de suas mãos aquela que se cingiu de fortaleza que fortaleceu o braço para fazer grandes coisas estendeu suas palmas para os pobres e abriu suas mãos aos desamparados a que saboreou e viu com boa era esta negociação e seu prêmio na bem-aventurança ela que vestiu seus domésticos com vestes duplas que não deixou apagar sua luz em que a noite da tripulação nem temeu o rigor das provações para tudo isto antes de baixar do céu pediu ao eterno pai o poder ao filho e a sabedoria ao espírito santo o foco de seu amor e a todas as três pessoas sua assistência e bênção estando prostrada ante o trono abençoaram-na e a encheram de novas influências e participações da divindade despediram-na amorosamente repleta de inefáveis tesouros de sua graça os santos anjos justos a enalteceram com admiráveis bênçãos e louvores e voltou à terra como direi na terceira parte ali também descreverei o que realizou na santa igreja durante o tempo que nela viveu admirou o céu o quanto sofreu e trabalhou para que os homens conseguissem a felicidade eterna tendo conhecido o valor da caridade em sua origem e princípio Deus conforme João 4 João 4,16 nela se abrazou e seu pão dia e noite foi caridade semelhante à laboriosa abelhinha desceu da igreja triunfante a militante carregada das flores da caridade para formar o doce favo de mel do amor de Deus e do próximo com ele alimentou os filhos recém-nascidos da primitiva igreja e os criou robustos e consumados adultos na perfeição para constituírem os fundamentos do alto edifício da santa igreja os anjos consolam os discípulos para encerrar este capítulo e com ele a segunda parte voltarei à congregação dos fiéis que deixamos tão chorosos no monte das oliveiras não os esqueceu Maria Santíssima em sua glória vendo a tristeza e pranto com que quase absortos estavam olhando para o céu onde seu mestre redentor desapareceu voltou a doce mãe seu olhar para eles da nuvem da qual subia vendo sua dor amorosamente pediu a Jesus que consolasse aqueles pobres filhinhos que ficavam órfãos na terra inclinado pelos roubos da mãe o redentor enviou dois anjos com vestes brancas e refugentes que em forma humana apareceram a todos os discípulos e fiéis e lhes disseram conforme atos 1.11 homens da galiléia não fiqueis aí a olhar para o céu com tanta admiração esse senhor Jesus que se ausentou de vós e subiu ao céu tornará a voltar com a mesma glória e majestade com que o viste subir com essas razões e outras que acrescentaram consolaram os apóstolos discípulos e os demais para que não desanimassem e em retiro esperassem a consolação que lhes traria o Espírito Santo prometido pelo Divino Mestre sensibilidade e fé advirto porém que se essas palavras dos anjos foram de conforto para aqueles homens e mulheres serviram também de repreensão a sua pouca fé se ela fosse esclarecida e forte unida ao puro amor da caridade não era necessário nem útil ficarem tão suspensos a olhar para o céu pois não podiam ver seu mestre nem detê-lo com aquele amor e saudade não sensível que lhes prendia os olhos no ar onde o haviam visto subir pela fé poderiam vê-lo e procurar onde estava e com ela o encontrariam seguramente o mais era inútil e imperfeito o modo de procurá-lo pois para obter que os assistisse com sua graça não era mister vê-lo corporalmente ali e lhe falar não entender isto era defeito repreensível para homens tão instruídos e perfeitos durante muito tempo os apóstolos e discípulos frequentaram a escola de Cristo nosso bem beberam a doutrina da perfeição em sua própria fonte tão pura e cristalina que já deveriam ser muito espirituais e capazes da mais alta perfeição tão infeliz porém é a nossa natureza humana em servir aos sentidos e satisfazer-se com um sensível que ainda ao mais divino e espiritual quer amar e saborear ainda o que é sensível acostumado a essa rudeza custam-lhe muito dela se libertar e purificar e pode-se enganar quanto lhe parece estar amando o melhor objeto com plena segurança e satisfação para nosso ensinamento fizeram experiência desta verdade os apóstolos a quem o Senhor havia dito que ele era a luz o caminho e a vida conforme João 14, 6 por ele chegariam ao caminho de seu eterno Pai pois a lua não é somente para mostrar nem o caminho para se ficar nele parado pois a luz não é somente a luz não é somente para se mostrar nem o caminho para se ficar nele parado os discípulos voltam ao cenáculo essa doutrina tão repetida no evangelho ouvida da boca de seu próprio autor e confirmada com o exemplo de sua vida poderia ter elevado o coração e o entendimento dos apóstolos a sua compreensão e vivência todavia o gosto espiritual e sensível dos que gozavam da convivência do mestre aí a segurança com que justamente o amavam lhes monopolizava as energias da vontade presa aos seus sentidos deste modo não sabiam ultrapassar aquele estado não percebendo que naquele gosto espiritual buscavam muito a si mesmos atraídos pela inclinação ao deleite espiritual que vem pelos sentidos se o mestre por si mesmos não os deixasse subindo ao céu teria sido difícil apartá-los de seu convívio corporal sem grande amargura e tristeza nestas condições não estariam idôneos para a pregação do evangelho que deveriam propagar em todo o mundo a custa de muitos trabalhos de suor e da própria vida tal ofício não era para homens imaturos e sim corajosos e fortes no amor não para os apegados e saudados do gozo sensível do espírito mas dispostos a passar penúria e abundância infâmia e boa fama conforme segundo coríntios 6 8 honras e desonras tristeza e alegria nessas vicissitudes de coração magnânimo e superar todo o próspero advento e adverso e adverso deveriam conserver o amor e o zelo da honra de Deus depois desta repreensão dos anjos voltaram com Maria Santíssima do Monte das Oliveiras ao cenáculo onde ficaram com ela em oração esperando a vinda do Espírito Santo como veremos na terceira parte conforme Atos 1 12 doutrina que me deu a Rainha do Céu Maria Santíssima A imperfeição humana constrange a bondade divina Minha filha darás feliz conclusão a esta parte de minha vida ficando muito divertida e instruída da eficazíssima suavidade do divino amor e de sua liberalidade imensa com as almas que lhe opõem obstáculos é mais de acordo com a inclinação do sumo bem e sua vontade santa e perfeita antes consolar as criaturas do que afligi-las mais recompensá-las do que castigá-las mais confortá-las do que entristecê-las os mortais porém ignoram esta ciência divina desejam que da mão do sumo bem lhes venha as consolações deleites e prêmios terrestres e perigosos antepondo-os aos verdadeiros e seguros prêmios este pernicioso erro o amor divino corrige quando os emenda com tribulações e aflige com adversidades instruis com os castigos a natureza humana é tarta vê tudo de cabeça para baixo grossa e rústica se não for trabalhada e se não se quebrar em sua dureza não dá fruto maduro com suas inclinações não fica bem disposta para o doce amabilíssimo trato com o sumo bem assim é necessário exercitá-la e lapidá-la com o martelo dos trabalhos e reformá-la no crisol da tripulação para se tornar idônea e capaz dos dons e favores divinos apresentando a não amar os objetos divinos e falazes onde a morte se esconde amor a igreja a mim pareceu-me pouco o que trabalhara quando conheci a recompensa que a bondade eterna me preparou assim dispôs sua admirável providência para que eu voltasse a igreja militante por minha livre vontade e escolha esta ordem vinha a ser de maior glória para mim de exaltação ao santo nome do altíssimo e amparo para a igreja e seus filhos pelo modo admirável santo pareceu-me obrigação privar-me durante aqueles anos que vivi no mundo da felicidade que teria no céu e voltar a conquistar na terra novos frutos de obras agradáveis ao altíssimo pois tudo eu devia a bondade divina que me ergueu do pó aprende pois caríssima deste exemplo a imitar-me com coragem e esforço no tempo em que a santa igreja se encontra tão desconsolada cercada de tribulações sem haver entre seus filhos quem a procure consolar quero que generosamente trabalhes nesta causa sofrendo orando pedindo e clamando do íntimo do coração ao todo poderoso por seus fiéis oferecendo esta tua própria vida se for necessário asseguro te minha filha que teu zelo será muito agradável aos olhos de meu filho santíssimo e os meus seja tudo pela glória e honra do altíssimo rei dos séculos imortal e invisível e os de Maria e de Maria sua mãe santíssima por toda a eternidade fim fim do tomo 3 agora nós iremos para o tomo 4 glória a vós Senhor fide do tomo 4 e o tomo 4 e o tomo 5 e o tomo 5 e o tomo 5